Samuel, pelo amor de Deus, coloca uma música de verdade aí, tá bom Eu não quero te iludir, eu não quero te iludir Ai, eu mereço Ai, que dia nisso Olá, sejam bem-vindos a mais um Bar do Descartes Eu sou o Descartes, a máquina do diabo E hoje, nosso convidado é um dos personagens Esqueceu de mim, ô filha da mãe? Eu também tô no programa, tá? Querida, você tá aqui de novo, é? Claro, agora eu sou parte do Bar do Descartes Gostaram, galera? Bando de comprados do caramba Enfim, nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos Que um personagem muito amado nas lives do Samuel Domingues Ele mesmo, o tão temido Zero Então você é um Audi que corre e ganha de todo mundo? Sim, quer dizer, às vezes eu sou um Audi, às vezes eu sou um Magno, às vezes eu sou um Viper Enfim, o Samuel sempre faz um carro e coloca a minha pintura, ou seja, eu meio que vira aquele carro E como funcionou isso? Bom, na verdade eu era da série Shane The Heroes Eu era um personagem mesmo Um motoqueiro fantasma daquele universo Só que, por tanta enrolação pra esta bo... Simplesmente parei Também não quis mais participar disso E enfim Daí eu fiquei encostado, né? Até que o Samuel Domingues resolveu me incluir no GDC Ele falou que como eu era um personagem bem temido, né? Eu era o cara que matava o Shane E realmente, eu sou o cara que matou o Shane Sempre que o Shane tá dominando, eu vou lá e dou uma surra nele de novo Maneiro Olha a minha pergunta, querida Eu queria saber Qual é o adversário mais forte que você já enfrentou no GDC? Hum Bom, eu tenho vários adversários fortes, cara Mas você não mencionou qual modalidade Se for corrida, com certeza é o Rage Player Eu acho que ele é um dos caras mais apelões que tem O cara é simplesmente imbatível É raro ganhar dele Às vezes eu consigo ganhar e às vezes não Mas quando a gente vai pra Skyline View Eu domino aquele lugar Agora, na demolição, eu acredito que é o Shane mesmo O Shane e eu sempre temos uma rivalidade acirrada E não sei como Mas sempre que a gente luta um contra o outro A gente acaba sobrando na final Ou um mata o outro antes Enfim É uma briga eterna Ah, e você disse agora pouco que era um Ghost Rider Um motoqueiro fantasma do universo do Shane Qual é a sua origem? Bom, tem até um vídeo no canal do Samuel Domingos Que é a minha origem Mas resumindo Ebrei, brei Você achou mesmo que o Zero ia falar a origem dele Sendo que tem um vídeo aqui no canal Da origem dele? Você achou mesmo isso? Vai lá assistir seu preguiçoso do caralho Enfim Doloroso de ouvir Eita Bateu mó climão aqui, né? Credo Eu nem imagino como seria o Descartes me perdendo É, eu acho que o Descartes ficaria em depressão Completo, né? Olha, pelo histórico aí do seu marido Eu acho que ele ficaria feliz se você morrer Mabouovanada Obrigado.